É espetacular o sorriso dessa princesa De pensar, conta a tela pra trocar Baixadas da vida, só era da conta Olha onde eu vi parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Você tá me ensinando o meio do chão Fá-Fá-Fá-Fá-Fá